Começa agora o programa Geraldo Alckmin Presidente. Nem de um lado e nem do outro, temos o dever de não deixar o nosso país ser entregue ao caos do ódio cego. Precisamos fazer um país onde as ideias tenham mais poder que as armas, onde o diálogo tenha mais força que a agressão. Não é na bala, nem na faca, que vamos ter um país melhor. Nesses tempos difíceis pelo qual passa o nosso país, muitas pessoas podem achar que para melhorar a segurança pública, basta usar mais e mais violência. Não é por aí. Falo isso com a experiência que tive como governador do estado de São Paulo. Conseguimos reduzir em 70% o número de homicídios, usando as melhores e mais eficazes armas para combater a violência. Inteligência, uso da tecnologia e qualificação do policial. Enquanto nos últimos anos a segurança pública do Brasil andou para trás, com Geraldo Alckmin, a segurança pública em São Paulo fez grandes avanços. O estado que era o penúltimo no ranking da segurança, hoje é o mais seguro do país. O número de homicídios caiu 70%. O roubo de veículos diminuiu 34%. 29 presídios foram construídos. 15.800 novas viaturas foram compradas. Geraldo trouxe o Detecta, o mesmo sistema de monitoramento usado pela Polícia Antiterrorismo de Nova York. Geraldo também contratou mais de 32 mil novos policiais, que além de treinamento e capacitação, ganharam incentivos como aumento do seguro de vida e bonificação por metas atingidas. Se existe um candidato a presidente pronto para mudar a segurança pública no Brasil, é Geraldo Alckmin. Tenho muito orgulho dos avanços que conseguimos na segurança pública do meu estado. Agora quero colocar a serviço do Brasil aquilo que deu certo em São Paulo. No meu governo, a luta contra o crime vai ser diária e sem trégua. E vai começar no primeiro dia do meu mandato. Essas são algumas das novas ações que Geraldo Alckmin vai implantar para mudar a segurança pública em nosso país. Criação do GPS, grupo de políticas de segurança, uma força-tarefa de elite nos moldes das existentes no FBI. Cada GPS será formado por pelo menos um delegado da Polícia Federal, um especialista em inteligência, um analista criminal, um técnico da fazenda e um consultor em gestão que trabalharão junto às polícias estaduais. Os primeiros GPS serão enviados aos estados com os maiores índices de criminalidade. Criação da Guarda Nacional, um efetivo de 5 mil homens, subordinado ao Ministério da Defesa, que atuará nas operações de garantia da lei e da ordem, apoiando forças policiais estaduais em situações de crise. A Guarda Nacional também auxiliará o Exército Brasileiro na vigilância de nossas fronteiras. Eu estou aqui em Ponta Porã, cidade do Mato Grosso do Sul, que faz divisa com o Paraguai. Estou na linha que divide os dois países. Do lado de cada avenida é Brasil, onde nós estamos. Do outro lado é o Paraguai. Só o Mato Grosso do Sul tem 1.500 quilômetros de fronteira, com o Paraguai e com a Bolívia, por onde entra droga, arma, contrabando. Eu nunca vi nenhum posto de fiscalização aqui na linha internacional. Aqui é uma terra sem lei. Nós nos sentimos abandonados. Então a população sofre. Os crimes mais comuns são o tráfico de drogas, assaltos e as execuções, que normalmente tem ligação com o tráfico de drogas. Aqui na fronteira a gente pede todo dia a Deus que nos proteja. Que é perigoso. Além da integração, da informação e da inteligência e da Guarda Nacional, nós vamos endurecer as leis. Com o programa Linha Dura, Geraldo Alckmin vai combater a impunidade, aumentando o tempo de prisão para bandidos e corruptos, acabando com benefícios e com as reduções de pena para quem comete crimes violentos. Ser o comandante da segurança, trabalhar sem descanso na proteção da sua vida e da sua família. Essa é uma missão para a qual eu estou absolutamente pronto.